Presidente Jair Bolsonaro chega ao Chile para discutir a integração sul-americana e tratar sobre o livre comércio entre os dois países. Quatro terminais portuários vão ser leiloados amanhã, são três em Cabedelo, na Paraíba e um em Vitória, no Espírito Santo. Ainda neste semestre, mais seis terminais e portos vão ser concedidos à iniciativa privada. No Dia Mundial da Síndrome de Down, o presidente da República, em exercício, visita a exposição de fotos feita por jovens e adultos. E veja também a arrecadação da Receita Federal, bate recorde em fevereiro. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta quinta-feira, 21 de março de 2019. Hoje é o aniversário do presidente Jair Bolsonaro. Ele completou 64 anos. Ao sair do Palácio da Alvorada para embarcar para o Chile, onde vai discutir a integração sul-americana, o presidente recebeu uma festa surpresa, organizada por simpatizantes. Do lado de fora da residência oficial, teve bolo e balões em verde e amarelo. O presidente desceu do carro, tirou foto e recebeu cumprimentos. Logo depois, seguiu para a base aérea de Brasília. Lá, antes de passar o cargo para o vice-presidente Hamilton Mourão, Jair Bolsonaro também recebeu uma homenagem, desta vez de militares e representantes do governo. Pelas redes sociais, o presidente agradeceu as felicitações e disse que só pede a Deus saúde e sabedoria para conduzir o Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro já está em Santiago, no Chile. Ele vai se encontrar com o presidente chileno Sebastián Pinheira. E também discutir a criação de um novo fórum para desenvolvimento da América do Sul. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que acompanha essa viagem. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro chegou aqui a Santiago por volta de 4h30 da tarde. Lá no aeroporto, ele foi recebido pelo embaixador do Brasil no Chile, Carlos Duarte, por integrantes do cerimonial chileno e também por adidos das Forças Armadas. De lá do aeroporto, o presidente seguiu direto aqui para o hotel, onde ele vai ficar hospedado durante essa visita oficial. E aqui no hotel, o presidente Jair Bolsonaro, ele conversou com exclusividade para a equipe da TV NBR. Nessa conversa, ele falou sobre a importância da viagem ao Chile, o primeiro país escolhido por ele para uma visita oficial aqui na América do Sul. E, segundo o presidente, além da questão comercial, a intenção do Brasil é fortalecer outros laços e valores com esses países da América do Sul. Vamos ouvi-lo. O que nós queremos é fortalecer os valores da liberdade, da democracia, do bem-estar, do livre comércio, do respeito à família. É isso que nós buscamos nessas viagens, além de outras coisas. A minha comitiva é pequena, não viemos tratar especificamente muitos negócios aqui no Chile. Acabei de vir numa viagem muito produtiva nos Estados Unidos. Agora, até pela proximidade aqui, obviamente, teremos mais encontros comigo, com a minha equipe e com a equipe do Pineda. E qual é a expectativa do senhor com relação a essa viagem, essa relação? O Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, disse que essa viagem agora vai restabelecer, vai reafirmar a relação entre Brasil e Chile. Qual a expectativa do senhor? É a melhor possível. Eu sempre fui admirador do Pineda, ele não me conhecia. Desde o primeiro governo dele, achei muito positivo. Porque o Cone Sul, a América do Sul indo bem, o Brasil vai bem. Sabemos que somos a maior economia da região, mas é muito bom quando seus vizinhos vão bem. E, basicamente, hoje em dia, com o mundo globalizado, um depende um pouco do outro. Então, a expectativa é a melhor possível. Eu encontro aqui de amigos, pode ter certeza disso. O senhor reafirma a importância do acordo de livre comércio que foi assinado no final do ano passado, em novembro, com o Chile? É importante para nós. É um país que não faz divisa conosco, mas as distâncias cada vez diminuem mais no mundo todo. E, no que for possível, ampliarmos isso daí. Sabemos que sempre vão ter algum problema, um país que é um protecionismo um pouco mais aqui, outro acolá. Mas nós vamos buscar o livre comércio. Isso no MED-D que vai fazer as nossas nações progredirem. No sábado, cedo, o senhor vai ter uma reunião com empresários chilenos, de uma associação bem representativa. E o que o senhor pretende trazer para eles, para esses investidores que veem o Brasil como uma oportunidade de negócios? É, semelhante a nossa CNI no Brasil. No momento aqui, como estou sem a minha equipe econômica, vou muito mais ouvi-los. Essa é uma preparação para o encontro futuro, que não demorará a acontecer, com vários setores da nossa economia discutindo com eles. É, Chile é importante, é um país irmão, é um país que, hoje em dia, tem um pensamento, tem uma ideologia muito semelhante à nossa. E queremos fortalecer os laços de amizades com eles, obviamente, também por meio da economia. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado de outros presidentes da América do Sul, ele será recebido pelo presidente do Chile, Sebastião Pinheira, lá no Palácio La Moneda, que é a sede do governo chileno. Eles vão ter uma reunião, cujo tema será essa integração sul-americana dos países da América do Sul. Depois dessa reunião, há a previsão de uma declaração à imprensa. Alessandra, eu volto com você. Muito obrigada pelas informações, Daniela. Um bom trabalho para você aí no Chile. Uma exposição de fotos no Palácio do Planalto marca o Dia Internacional da Síndrome de Down. A iniciativa é de um grupo de mães que se dedica a mostrar o potencial dos filhos e o respeito às diferenças. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, e o secretário-geral da presidência foram ver as fotografias de perto e conhecer os artistas. Flores, borboletas, animais, o belo Lago Paranoá, tudo registrado com tanta sensibilidade que parece ainda mais bonito. A exposição de fotos está no Palácio do Planalto. E no Dia Internacional da Síndrome de Down, os próprios artistas vieram fazer a inauguração. São 11 meninos e meninas com aquele cromossomo a mais. Nosso olhar foi para a natureza, né? E demos, assim, liberdade para que eles se expressassem através da fotografia. Os jovens fotógrafos foram recebidos pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão. Eles fizeram pose para fotos, distribuíram sorrisos e ouviram algumas palavras de incentivo. A melhor coisa que a gente tem no mundo é termos os nossos filhos juntos da gente, tá bom? Aproveitem sempre isso. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência também visitou a exposição, que tem o nome de Um Olhar Especial para a Natureza. Parabéns a vocês pelo dia. Que esse dia seja, assim, de inspiração para tudo que vocês venham a fazer futuramente. Que vocês tenham cada vez mais força e mais consciência de que vocês somos todos, todos iguais. A curadora da exposição é a fotógrafa Gi Salles. Foi ela quem deu as aulas de fotografia para os meninos e saiu a campo para a execução. E o resultado encanta até ela, que é profissional. Eu me surpreendi, porque eles têm um olhar muito diferenciado e a facilidade em aprender. Eles só precisam de uma oportunidade. Ainda que tímidos, esses artistas não escondem o orgulho de verem o trabalho ao alcance de tantos olhares. E uma frase curtinha resume esse sentimento. Fico muito feliz. Com sucesso, né? Porque a gente percebe que os nossos meninos são muito capazes, que eles podem tudo. A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar em Belém, no Pará, onde fará patrulhamento na região metropolitana da cidade. O grupo dará suporte às ações de preservação da ordem pública e da segurança. A operação terá o apoio logístico do governo estadual e deve durar 90 dias, podendo ser prorrogada. O trabalho começa no dia 25 de março e serão utilizadas 40 viaturas. Recorde na arrecadação da Receita Federal em fevereiro. No total, foram 115 bilhões de reais, o melhor resultado para o mês. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. A arrecadação de fevereiro é recorde para o mês. Ela é a maior desde o início da série histórica, em 1995. O total recolhido pela Receita Federal, com impostos, contribuições e outras receitas, somou 115 bilhões de reais em fevereiro. O aumento real, ou seja, acima da inflação, foi de 5,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com a Receita, o resultado positivo da arrecadação está em linha com os principais indicadores macroeconômicos. Em fevereiro, houve a arrecadação extraordinária do imposto de renda e da contribuição social, recolhidos na forma de estimativa. Já a arrecadação acumulada neste primeiro bimestre do ano soma 275 bilhões de reais e representa um acréscimo pelo IPCA, que é o índice oficial da inflação do país, de 1,76%. Mostrar o potencial energético e da área de mineração do Brasil para investidores internacionais. Para isso, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou de encontros no Canadá e Estados Unidos. Durante a convenção da Associação de Garimpeiros e Desenvolvedores do Canadá, evento mais relevante do setor de mineração do mundo, o ministro ressaltou que o interesse do governo é ajudar quem deseja produzir, empreender, investir e gerar empregos no país. Pude observar o grande interesse que o país desperta para a comunidade internacional, principalmente na área de investimentos. Como todos sabem, a mineração no Brasil, excetuando o urânio, é totalmente feita, realizada pelo setor privado. Temos aqui diversos investidores internacionais, todos eles estavam lá e eu tive a oportunidade de conversar com boa parte deles. De acordo com o ministro de Minas e Energia, ainda no primeiro semestre deste ano, representantes dos Estados Unidos virão ao Brasil para ampliar a cooperação com o setor. Já agendamos uma conversa aqui no Brasil, entre técnicos do Departamento de Energia, que virão aqui ao Rio de Janeiro, até, estamos fechando a data, mas isso ocorrerá até o dia 20 de abril, e os principais pontos serão no setor de petróleo, gás, energias renováveis e também da área nuclear. Outro setor regulatório americano na área de mineração virá aqui também ao Brasil até o dia 20 de abril, para iniciar uma cooperação com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, com a Agência Nacional de Mineração e com a CPRM. E foi lançado hoje o Sistema de Informações Energéticas, que vai reunir dados e estatísticas sobre energia de todo o país. O cidadão terá acesso às informações que vão permitir análises e estudos em diversas áreas de conhecimento. O CIE Brasil é uma plataforma virtual que vai deixar mais acessível e transparente as informações sobre o setor de energia. O sistema vai contribuir para a formulação de políticas públicas e o planejamento energético. Ele também poderá ser usado na hora de decidir onde investir. Por ser aberto à população, a plataforma será ainda uma importante fonte de dados para pesquisas científicas. Informações históricas, informações de capacidade, informações de demanda, informações de instalações, equipamentos. Consequentemente, essas informações ficavam dispersas, se elas não tinham um processo de gestão, e o fato de não ter um processo de gestão, você não podia fazer uma utilização adequada dessas informações. Trata-se de um projeto de referência, porque o Brasil é uma referência no setor elétrico e energético. Quatro áreas portuárias vão ser leiloadas amanhã. São três em Cabedelo, na Paraíba, e uma em Vitória, no Espírito Santo. A parceria com a iniciativa privada deve trazer melhorias na infraestrutura e geração de empregos. Uma injeção direta de recursos na infraestrutura portuária brasileira. A concessão para a iniciativa privada de três terminais de combustíveis no porto de Cabedelo, na Paraíba, e um no porto de Vitória, Espírito Santo, vai trazer investimentos de R$ 199 milhões para o setor. O governo já está com a dinâmica muito boa na área portuária. Ele retomou os processos de arrendamento portuário que estavam parados há alguns anos. Então, a expectativa é que tenhamos sucesso nesses dez empreendimentos. No dia 22 de março teremos leilão de quatro portos e no dia 5 de abril teremos leilão de mais de seis portos. Nós estamos prevendo investimento da ordem de R$ 632 milhões em todo esse sistema portuário. O porto é a entrada e a saída das nossas riquezas. Então, é importante que a gente busque a modernização do setor portuário nacional. Em Cabedelo, os terminais já existem e foram arrendados, mas os contratos estão vencidos. Os investimentos em melhoria das instalações somam R$ 71,5 milhões. Já em Vitória, trata-se de uma área nova, o que vai exigir da concessionária a construção de um novo terminal. Investimento de R$ 128 milhões. Os contratos têm 25 anos de duração e poderão ser renovados até completarem 70 anos. Uma cadeia que você, melhorando a infraestrutura, você melhora o comércio da região. Ao dia as pessoas vão ser contratadas para trabalhar nesse terminal. Pessoas serão contratadas para, por exemplo, vender quentinhas para o pessoal do terminal. Então, empregos diretos e indiretos, vamos dizer, eu ia falar em calculáveis, mas são calculáveis, mas são bastante significativos. O primeiro leilão acontece na B3, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, amanhã. A segunda rodada, com mais seis terminais, está marcada para 5 de abril. Melhorar a infraestrutura portuária brasileira é uma antiga demanda da indústria, porque ajuda a reduzir os custos e o tempo perdido com a falta de eficiência, o chamado custo Brasil. Esse investimento traz consigo empresas que vão ter que investir e traz maior oferta de carga na região. Para esse advogado especializado em direito portuário, o leilão também trará mais segurança jurídica para os contratos dos portos brasileiros. Ele garante um contrato com início, meio e fim. Um contrato com obrigações para as duas partes, seja para o governo, seja para a administração, visando aumentar o investimento, aumentar a eficiência e, portanto, reduzir o custo para o consumidor final. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.